Agradeço ao senhor Carlos Mariana Bittencourt, ao senhor José Pio Borges. Convido agora ao palco, para o discurso de representantes diplomáticos do Brasil e da China, o embaixador Yang Wanming, embaixador da China no Brasil. Boa tarde. Para todos os amigos aqui presentes. Para mim, é uma segunda visita a esta cidade, a Rio. E também a segunda reunião com o Cibri. E sempre me gostaria de reunir com os acadêmicos pesquisadores para escutar, ouvir, conhecer opiniões de vocês sobre o desenvolvimento das relações bilaterais. E, primeiro, gostaria de expressar a minha satisfação de estar aqui. E também gostaria de agradecer ao Cibri pela organização deste evento. E também agradecer ao Cibri por proporcionar este lugar tão lindo. E também queria agradecer a visita do Instituto de Estudos Internacionais da China. e aos meus amigos que vêm da China para trocar opiniões com os amigos brasileiros. E este ano é o ano 45º aniversário do estabelecimento das relações bilaterais entre China e o Brasil. E em 15 de agosto de 1974, a China estabeleceu as relações diplomáticas com o Brasil, dando início a uma parceria baseada na igualdade e no benefício recíproco. Também se iniciou, naquele momento, uma jornada de processo conjunto de duas principais nações em desenvolvimento. Nesses 45 anos, graças aos esforços dedicados e constantes de várias gerações, as relações bilaterais vêm crescendo de maneira estável e ganhando uma relevância estratégica e global cada vez maior. Por isso, ao mesmo tempo, têm sido consideradas um exemplo da cooperação sul-sul e um ativo estratégico valioso para as duas nações. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a estabelecer uma parceria estratégica com a China e a primeira nação da América Latina a ter uma parceria estratégica global com a China. A China mantém, há uma década, a posição de maior parceiro comercial e maior destino de exportações do Brasil. E agora é também a sua maior fonte de investimento estrangeiro. A cada vez, a cada minuto, a transação de importação e exportação entre os dois países é igual ao volume anual no início das relações diplomáticas. O total acumulado de investimentos chineses na última década e média ultrapassou a caça dos 70 bilhões de dólares, 350 vezes maior que o volume dos primeiros 30 anos das gerações. Estes aportes cobram uma ampla gama de setores como agricultura, mineração e energia, infraestrutura, telecomunicações e manufatura, criando mais de 40 mil empregos direitos no Brasil. São cada vez mais intensos os intercâmbios nos campos de ciência e tecnologia, cultura e educação, turismo e esportes. Os dois povos estão cada vez mais interessados em se conhecer melhor. Mais de 300 mil imigrantes e descendentes chineses vivem nesta guerra, contribuindo para seu desenvolvimento social e econômico. Na área internacional, China e Brasil têm mantido uma boa cooperação e desempenharam um papel exemplar na defesa dos direitos e interesses legítimos dos países emergentes. A conjuntura internacional passa por uma transformação profunda. A globalização econômica está diante de uma encruciada China e Brasil, os dois maiores países em desenvolvimento e principais economias emergentes. em seus hemisférios encontram-se num momento crucial de reformas e crescimento. Ao mesmo tempo, as nossas relações estão em um novo ponto de partida que liga o passado e o futuro. para nos impulsionar a nossa parceria nesta nova era e fazê-la render mais benefícios para nossos povos e uma missão data tanto pela história histórica como pelas atuais circunstâncias. Devemos seguir um rumo do nosso tempo e unir forças na defesa da paz e do progresso mundial. China e Brasil compartilham as mesmas responsabilidades e amplos interesses para ativocar um estabelecimento de uma ordem internacional mais equitativa, justa, aberta e inclusiva. A iniciativa Cinturão e Rota proposta pela China visa exatamente promover a conexão de infraestrutura, comércio, investimentos e circulação de pessoas, permitindo empolver mais países e regiões no processo da globalização econômica e a eliminação de ambicílios no desenvolvimento. Vimos com bons olhos a participação do Brasil e outras partes nesta iniciativa em busca de cooperações de benefício mútuo e resultados ganha-ganha. O Brasil assume a presidência do BRICS neste ano. A China dá todo o apoio aos preparativos da Côpsula do Bruco. Neste âmbito, os dois lados podem intensificar a comunicação e a consertação a favor de uma economia mundial mais aberta. Precisamos aprofundar nossa parceria estratégica global e alinhar nossos planos de crescimento. Ontem, o conselheiro de Estado e chanceler chinês Wang Yi e seu colega brasileiro, chanceler Ernesto Araguio, co-presideram o Terceiro Diálogo Estratégico Global China-Brasil e afirmaram a disposição de aprofundar ainda mais o relacionamento bilateral. O presidente brasileiro Bolsonaro já anunciou que irá à China no outubro e o presidente Xi Jinping, por sua vez, virá ao Brasil em novembro para a Côpsula do BRICS. Estamos dispostos a intensificar um intercâmbio em todos os níveis, dando mais suporte ao fortalecimento de nossa confiança mútua e a viabilização de mais cooperações. Precisamos cultivar um empreendedorismo para sermos oportunidades recíprocas de desenvolvimento. A nova revolução industrial está transformando a economia mundial e as nossas vidas. Devemos seguir a tendência e usar a inovação para alampagar a cooperação dramática de maneira quantitativa e qualitativa. Além de manter a parceria nos setores tradicionais, os dois países podem criar novos pontos de crescimento para a cooperação em categorias como informação e telecomunicações, e comércio, economia digital, inteligência artificial e tecnologia. Vamos continuar com a nossa cooperação espacial, que já tem mais de três décadas de história, entregando os outros satélites do programa conforme o cronograma. Além disso, o crescimento da classe média chinesa, que já é a maior do mundo, traduz-se em uma crescente demanda por produtos diferenciados do Brasil. Também esperamos ver mais empresas brasileiras buscando oportunidades de negócio na China. precisamos prosseguir no conhecimento e aprendizado mútuos para fomentar o entendimento entre os nossos povos. O intercâmbio cultural e humanístico é a perpétua força motriz do desenvolvimento das gerações bilaterais a longo prazo. Devemos, para dar maior apoio às cooperações acadêmicas entre sintãs, pesquisadores e acadêmicos, facilitar a troca de visitas entre veículos de comunicação e grupos artísticos, incentivar a interação entre as universidades e a juventude, ampliando com isso o conhecimento e a compreensão mútua e cultivando as sementes da amistade sino-brasileira. Senhoras e senhores, comemora-se este ano, 70º aniversário da fundação da República Popular da China, Atrás das razões que explicam os éxitos notáveis socioeconômicos que a China conseguiu nestes 70 anos, destacaram duas. A primeira é o desenvolvimento pacífico, independência e autodeterminação. Desenvolvimento pacífico e cooperação ganha-ganha. Continua um estilo tradicional e as características peculiaridades do caminho chinês. Diante da atual conjuntura internacional, o presidente Xi Jinping ressalta que a diplomacia chinesa na nova era deve ter como propósito primordial a construção de novo modelo de relações internacionais e uma comunidade de futuro compartilhado da humanidade. Seremos para sempre o construtor da paz mundial. E ao promover o próprio desenvolvimento, buscaremos também compartilhar benefícios com todos os países com vista a um processo comum. Vamos trabalhar com a comunidade internacional para um mundo limpo e belo, de paz, duradoura, segurança universal, prosperidade comum, aberta e inclusiva. A segunda razão é a reforma e a abertura traz-se de um motor encodido do desenvolvimento chinês, sobretudo nos últimos 40 anos, a China tempingo a integrar de forma proativa a cadeia internacional do produtivo, buscar compartilhar oportunidades e benefícios no processo de abertura. A China contribuiu por muito tempo com mais de 30% ao crescimento da economia mundial. Para a China, a reforma e a abertura nunca deixam de ser uma obra em processo. De agora adiante, haverá ampliação da entrada do capital estrangeiro em mais setores da economia, fortalecimento da cooperação internacional através de maior proteção da propriedade internacional, aumentando de importações de bens e serviços e alinhamento mais eficaz das políticas macroeconômicas internacionais. Tudo isso tem como objetivo criar um nível mais alto de abertura, o que injetará ainda mais vitalidade à economia chinesa e trará mais benefícios ao Brasil e à toda a comunidade internacional. Olhando para o futuro, a parceria China-Brasil tem um potencial infinito, grande vigor e ampla perspectiva. Enquanto os amigos brasileiros dizem que uma antorinha só não faz perão. Nós chineses acreditamos que quanto mais cresce a chama, mais possível colocar a lenha. Estou disposto a trabalhar em conjunto com os senhores presentes e com toda a sociedade brasileira por um futuro mais promissor da nossa parceria estratégica global. Espero que todos possamos aproveitar a oportunidade para depender nossas criações e apresentar ideias e sugestões. Desejo pleno sucesso ao seminário e também, enfim, quero pedir uma desculpa de vocês por não poder acompanhar a vocês de todo o seminário porque não terminou a reunião dos canselheiros, canselheiros do BRICS. Tenho que acompanhar, tenho que sair para acompanhar o meu canselheiro nas suas atividades na cidade. Mas acredito que este evento vai contribuir muitas opiniões, sugestões e observações de acadêmicos e sintanques. E tudo isso são nutritivos para a Embajada. Quero convidar vocês a minha casa, residência, para continuar um diálogo com vocês. Tanto a nossa Embajada como meio pessoal estamos dispostos a conseguir conquistar uma maior aproximação e conhecimento com a sociedade e também com sentença com acadêmicos para compartilhar nossas opiniões com motivo de promover relações bilaterais de amizade dos nossos países. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.